Julião, o que é que tu tá fazendo aqui, Julião? Eu vou conversar, Priscila, por favor. Pela última vez, me deixe em paz. Por favor, Priscila, tudo que a gente já viveu. Depois de tudo que aconteceu. Você é o melhor da minha vida, Priscila. Depois de tudo que tu fizeste, depois de ter ficado com aquela menina lá, de ter rolado aquele B.O., tu ainda vem atrás de mim. Eu amo você, é você que quer. Eu te dei uma chance, se tu fizesse o quê? Se tu me fizesse o quê, Julião, me explica. Por favor, me perdoa, Priscila. Me deixe em paz, Julião. Eu amo você, é você que quer. Eu te dei uma chance, se tu fizesse o quê? Por favor, não. Vai embora, vai ficar com aquela mulher lá, vai ficar com aquela caça-rato. Eu amo você, você é o melhor da minha vida. Eu? Tu me ama? Tu ama ninguém, menino. Me deixa em paz, deixa eu ser feliz. Deixa eu ser feliz. Eu quero ser feliz, eu já tô em outra. Você vai ser feliz comigo, Lucila. Eu tenho outra pessoa contigo. Você vai ser feliz comigo. Eu não vou te perdoar nunca mais. Nenhum homem vai rir da minha cara como você fez. Você vai ser comigo, não. Porque eu fui uma mulher, eu fui uma mulher pra você, Julião. Eu fui uma mulher, eu fui uma mulher honesta. Eu fui uma mulher, eu fui uma mulher que, ó, tinha vários, vários que queriam estar comigo por eu ser uma pessoa boa. Falavam que eu sempre fui boa pra você. E tu, o que tu fizesse? Até comentário, eu feito uma otária. As minhas amigas vinham me dizer e eu feito uma otária. Eu ainda ficava contra a minha família, contra minhas amigas por causa de tu. Posso ser cara de otária, meu filho, mas eu não sou, não. Tu tá pensando o quê? Tu tá pensando o quê? Tu tá se achando a última bolacha do pacote e tu não és, não, meu filho. Olha, ó como eu tô. Tô linda, tô maravilhosa. Quando eu tava contigo, eu tava como? Quando eu tava contigo, eu tava péssima. Eu tava vivendo daquele jeito, sendo humilhada. As pessoas na rua riam da minha cara, riam da minha cara. E eu, feito uma otária, apaixonada por tu, mas acabou. E amei muito, muito, muito mesmo. Mas hoje não dá mais. Você é mulher da minha vida. Hoje não dá mais. Você é mulher da minha vida. Hoje não dá mais. Você tá pensando que você vai me fazer sofrer mais? Você não vai fazer mais não, Julião. Você não vai mais não. Vai viver a tua vida. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Me deixa em paz. Você que está aí querendo voltar Quem me fez de outra sem me avisar Preste atenção no que eu vou dizer Encontrei alguém melhor do que você Você que está aí pedindo o meu perdão Sabe, eu encontrei o dono pro meu coração Alguém que cuida dele melhor do que você Falei que um dia você Falei que um dia você iria me perder Pois é Quem bate esquece, quem apanha não Pegue toda a sua ilusão E vá viver com ela Pois é Eu te avisei e o mundo tirou Já encontrei um novo amor Você foi quem perdeu Me perdeu Você me fez de outra Ele me fez de única Você me deu prazer Ele me deu prazer Ele me deu amor Você me fez de outra Ele me fez de única Você me deu prazer Ele me deu prazer Ele me deu amor Que é melhor que você Pois é Quem bate esquece, quem apanha não Pegue toda a sua ilusão E vá viver com ela Pois é Eu te avisei e o mundo tirou Já encontrei um novo amor Você foi quem perdeu Me perdeu Você me fez de outra Ele me fez de única Você me deu prazer Ele me deu amor Você me fez de outra Ele me fez de única Você me deu prazer Você me deu pro mundo Ele me deu friction Ele me deu amor Ele me deu amor E é melhor que você Ela me fez de outra Legenda Adriana Zanotto